Olá, eu sou o Joe Tranquilos Estamos jogando Reminiscence Vamos testar esse jogo Infelizmente ele não tem Ele não é legendado em português Então a gente vai ter que jogar ele em inglês Não tem legendado em português E Primeiro a gente só tem em inglês Então a gente vai ter que jogar assim mesmo, tá? Eu tinha jogado um pouquinho, mas eu vi que É, New Game Eu vi que Tinha jogado um pouquinho, mas Eu tenho que encontrar eles Eu tenho muito tempo Tá Beleza, eu lembro de ter visto aquilo A porta do árvore Eu não consigo dirigir o solzinho Tá, eu sei que o meu cabelo Eu sei que é um jogo de terror 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 Eu não conheço esse jogo Mas eu vi que tá de graça Na Tá de graça da Steam Eu falei assim Ah, vou testar, né mano Como que é, né? E a gente Como que é? Interagir A música Como que é? Parece familiar Ele falou Eu entendi Não estamos aqui Talvez eu deveria tentar Um horário no lobby De novo Com certeza, irmão Porque essa porta aqui Não tava trancada aqui não, hein É Parça, eu me arrepiei todo, mano Eu tenho que ir para o lobby E encontrar aquele chão Parça do céu Eu me arrepiei inteiro, mano Em breve Ai Caraca 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 Calma moça, você quer ajuda? Está frio e sólido? Tem que ter uma maneira de tirar isso. Ah, pelo relógio eu volto. Ah, que legal. Ah, que legal. Pelo relógio eu volto. Para de graça. Eu não quero saber de nada. Legal. Eu não sei qual é a minha missão. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Então... Não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer. Vou ver o que eu tenho que fazer. Vou lá subir lá de novo para ver o que eu tenho que fazer. Mano. 2 horas e 59 minutos. O que é isso? 2 horas e 59 minutos. É algum tempo de alguma coisa? Eu peguei uma chave. Mas de onde deve ser? Onde deve ser essa chave? Uh, é daqui. Cadê aquele bagulho? Cadê aquele bagulho? Ah, que filho da puta, cara. Meu Deus do céu. Sério, mano. Você está de sacanagem. Cara, meu Deus do céu, mano. Estou insusto. Agora foi o rádio que me assustou. Lazarento. Vai cagar com essa merda desse rádio. Seu trouxa. Vê se eu fiz algum avan... Quero entrar aqui, não. Dá para fechar aquilo ali? Não. É... É isso? É isso? É você? Um sistema morto... Um sistema morto. Um sistema morto. Um sistema morto me fez sentir isso. Eu recebi uma mensagem, galera. Desculpa. Dei que olhar isso não. Não vi. Mano, 7 minutos de vídeo Eu já me arrepiei inteiro O que é só O que é esse bagulho? Não entendo pra que esse tipo de palhaçada, tá? Um pendulão? Ou qualquer das minhas caixas me arrependendo? O que é geralmente 6 minutos de vídeo Sério? Por que não dá pra correr, né? Por que não dá pra correr? Vamos deixar nesse tempo mesmo que eu quero voltar lá Vai ter que ir por aqui então Porque a gente tem que chegar lá Acho que... Acho que a gente vai ter que usar lá aquele pêndulo do relógio Ah, deixa eu... ó... Aqui fica assim Eu peguei Eu peguei o pêndulo do relógio, mas... Mano, pra que que eu vou usar esse pêndulo do relógio? Por quê? Mano, você já falou essa porra, velho Parece que é chato, irmão Tô... Tô chato, né? Tô chato, né? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que susto Dos inferno, mano Cê tá de sacanagem Mano, não é possível Tem que ter que ter Pra que que ele colocou aquela cara lá do lado? Pra que esse maldito colocou a cara dele ali do lado? Joguei fumando nessa casa Eu odeio o jogo de terror Por que que eu tento jogar essa merda? Eu não sei onde aquele pêndulo do relógio vai Vamos ver se vai pra cá Eu não vi Será que na cozinha? Eu não vi Eu não vi Você está feliz, querido? Você está feliz, querido? Você está feliz, querido? Agora nós podemos assistir TV juntos em casa do pai e do papai. Nós podemos assistir TV no quarto da mamãe e do papai. Você está feliz, querido? A gente pode assistir TV no quarto da mamãe e do papai. Vou apostar com outras que eu vou tomar um susto. 3, 2, 1... Uh! Olha... O quarto da mamãe e do papai? É... Mano, vai voltar para onde? Eu te vi aí, parça. Eu vi só a mão aí. Eu vi só. Incrível mãozinha, tá, parcinha? Opa, galera, acho que eu não vou conseguir terminar todo esse vídeo, não, mano. Vou ter só 15 minutinhos só, porque eu resolvi testar. Mas... Ai, filha da puta, que susto. Meu Deus do céu, sério, mano? Sério, não, não dá. Me recuso. Me recuso, não dá. Meu Deus do céu, não dá. Você é louco, não dá, mano. Não, desculpa, não dá. Mano, não, não dá. Tá, galera, eu vou ficando... Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Mano, eu sou muito cagão, velho. Não dá, mano. Não dá. Mano, não dá de... Mano, não dá, mano. Mano, não dá de jeito nenhum. Não dá. Mano, não dá de jeito nenhum. Mano, esse jogo não dá. Mano, esse jogo não dá, mano. Mano, esse jogo não dá, velho. 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 Mano, galera, valeu. Fui! Eeeeee!